Agora é a invasão aos prédios dos três poderes, um novo pacote com outros 200 possíveis denunciados. Está sob julgamento no Supremo Tribunal Federal e tem ministro que proferiu o voto a pouco. Por isso a gente volta a acionar a Luciana Verdolim. Ô Luciana, atualiza pra gente então esse placar e como estão votando os ministros até agora? Olha, dos dez ministros, cinco votaram a favor de tornar réus mais 250 envolvidos nos atos, naquelas invasões do último dia 8 de janeiro. O ministro André Mendonça aceitou a denúncia apenas contra 50 envolvidos e votou pela rejeição das outras 200 acusações. Esse é o terceiro lote de denúncias que estão sendo analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como o número de pessoas envolvidas é muito grande, o Supremo decidiu fazer em bloco. São mais de 1.300 casos, 1.300 pessoas que estão sendo investigadas. E a expectativa é de que todas essas questões sejam analisadas no chamado plenário virtual. Que é aquele julgamento em que os ministros apresentam apenas os votos por escrito. Esse terceiro lote vai até segunda-feira. Os ministros devem apresentar os votos até a próxima segunda-feira. Porque na terça já tem um novo lote de acusados aí de participar dos atos do dia 8 de janeiro. Ao todo, 300 acusados já se tornaram réus e vão responder por crimes como associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Quero conversar mais uma vez com o Serqueira sobre esse assunto também. Serqueira, a gente está acompanhando, inclusive, pode colocá-lo na tela aí já. Aí, valeu. A gente está acompanhando a manutenção das prisões enquanto o STF vai tomando essas decisões. Então, muita gente, inclusive, continua presa aguardando o futuro. Se vai ser acusado, se vai se tornar réu, se não vai. Enfim, como é que você está vendo todo esse processo de punição das pessoas que de alguma forma se envolveram naqueles estragos provocados na sede dos três poderes logo depois que Lula tomou posse? É um assunto muito complexo porque entre todos os envolvidos tem aqueles que, de fato, fizeram atos de depredação do patrimônio e aí, sem dúvida nenhuma, é uma ação criminosa e tem que ser devidamente apurada e responsabilizada, mas há também, e são muitos, que estavam nem presentes no local, estavam nos quartéis, né, que estão no cartel lá de Brasília, se manifestando. Essas pessoas estão também envolvidas nessas denúncias. Tanto que não está sendo unânime as decisões já proferidas, né, pelo STF. É claro que de forma minoritária, mas ministro como o Mendonça, ele exargumenta o seguinte, olha, depredação, fica claro a evidência, mas a pessoa falar, né, manifestar as evidências de que isso está diretamente relacionado com o ato violento em si e com todas essas acusações, já fica mais frágil. E também alega que não há uma individualização da pena, as pessoas estão sendo acusadas em lotes mesmo. O que, em termos de direito, não é minha área, é uma coisa complicada, né, é interessante que cada pessoa seja devidamente apurada individualmente. Então, tudo indica que essas pessoas, todas desse lote, vão ter uma maioria do STF a favor da sua transformação em réus, só que o STF não tem sido unânimo. São os dois votos, assim, que se manifestam contrariamente, mas que já indicam um entendimento diferenciado dessa questão. É um assunto que está sendo tratado com muita rapidez, né, um assunto tão grave assim, e a gente sempre fica preocupado quando a justiça é excessivamente rápida, né. Ela tanto pode ser muito bem feita e rapidamente apurar corretamente o fato, mas, por outro lado, nessa correria, nesse acupamento, injustiças muitas vezes são cometidas. Serqueiro, eu queria entender também de que forma que essa questão envolvendo diretamente as pessoas que invadiram as sedes dos poderes pode se misturar com a CPMI do 8 de janeiro, ou que essas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, aqui, sirvam de base também para os debates que vão acontecer pela Comissão Mista. Como que você vê isso? Há uma briga de narrativas, né, uma narrativa, digamos assim, oficial, governamental, colocou todos, todos, esses mais de 1.300 como golpistas, né, como pessoas terroristas, né, o ministro Alexandre de Moraes usa esse termo, né, enquanto que, do lado do Congresso Nacional, há uma expressiva voz lá dentro, né, de deputados e também senadores, que entendem que não é isso, que está havendo um afobamento e um, até mesmo um excesso de entendimento dessa questão. Uma coisa é você ser pego, filmado, né, depretando espaço público. Não apenas o 8 de janeiro, muitas outras manifestações violentas desse tipo deveriam merecer o mesmo tratamento rigoroso da lei, nem sempre isso acontece. Agora, uma pessoa protestar, manifestar, né, falar coisas, e isso ser associado também como ato golpista, terrorista, isso está sendo entendido pelo Congresso como algo extremamente excessivo. Então, essa CPMI, que está demorando para sair, né, e é um outro dado interessante, essa demora, é porque vai abrir condições para a oposição mudar esse discurso, né, inclusive, onde houve omissão evidenciada. Será que todos que foram omissos na proteção do patrimônio estão sendo investigados, denunciados, até mesmo presos? Provavelmente, a CPMI vai tentar abrir o leque do entendimento desse fato e vai tentar trabalhar uma outra versão, que não apenas é essa oficiosa, que está circulando até o momento. Obrigado por enquanto.